E esses recursos multifuncionais passam a auxiliar o atendimento na educação de pessoas com deficiências em 25 cidades do Piauí, favorecendo desde o acesso à educação a melhora na qualidade de ensino desses alunos com alguma necessidade especial. Nosso objetivo é garantir que no Piauí todas as pessoas tenham oportunidade, qualquer que seja a situação. A ciência encontrou uma forma de poder estudar, de poder ter uma profissão, de poder ter conhecimento. Nós vamos atrás daquilo que é necessário. E aqui é uma parceria, a deputada federal Regiane Dias, ela tem aí todo esse compromisso especial com a educação e com a educação inclusiva. Ela colocou uma emenda de um milhão de reais, o Estado colocou, neste caso, mais 500 mil para a gente ter 165 salas para educação especial para pessoas que têm deficiência visual, auditiva, motora, ou seja, mental, garantir as condições de ter como estudar. E entre os equipamentos adquiridos estão computadores e impressoras em braile, ampliando assim a rede de atendimento à educação especial, que a partir de agora já totaliza 165 salas especializadas em todo o Piauí. As pessoas com deficiência, elas precisam dessas usas técnicas para que elas possam desenvolver o seu aprendizado dentro da escola, dentro da sala de ensino. E esses equipamentos vão auxiliar bastante no aprendizado desses alunos. Esses equipamentos vão mudar realmente a vida dessas pessoas, porque nós sabemos que a educação é a base de tudo, é o alicerce da vida de todo cidadão. E com esses equipamentos, essas pessoas terão todas as condições de ter um aprendizado de qualidade e assim ter um bom desempenho nos vestibulares que eles vão participar daqui para frente. E o Estado está investindo mais 10 milhões de reais, acabam de fazer autorização dentro do Pro Educação, para a gente fazer investimento da estrutura física, fazendo todas as adequações necessárias, equipamentos necessários, dentro desse projeto do próprio Piauí. Então eu estou muito contente que a gente vai poder avançar em todas as regiões do Estado, nessa área da educação inclusiva.